Hello friends, how are you? Hello guys, how are you? Meu nome é Márcia Loureira, essa é a Luciana. Sejam bem-vindos a nossa primeira live de 2021. É verdade. E a gente tá aqui pra contribuir com você pra alcançar a sua fluência em inglês. Gente, hoje está começando o nosso workshop 100% online gratuito, A Jornada do Inglês. A gente preparou esse workshop com muito carinho, muito cuidado Pra contribuir ao máximo com o aprendizado de vocês no inglês. Então se você ainda não está cadastrado, o link está na bio, é só você clicar lá e participar. São três aulas valiosas, a gente vai entregar pra vocês o fruto de muito tempo de experiência E a gente tem certeza que vai agregar muito. Então a gente vai ficar muito feliz de ter a sua participação lá. Só ir lá no link da bio. Isso mesmo. Então gente, hoje a nossa live, nós vamos falar sobre os hábitos que as pessoas têm, Por que elas estudam inglês. E a gente fez uma pesquisa um tempo atrás, E nós vamos dar o resultado dessa pesquisa pra vocês E dar a nossa opinião sobre o que as pessoas responderam, né Anciana? Sim. Então a gente, primeiro a gente vai fazer as perguntas E a gente gostaria que vocês respondessem, né? Qual que são os seus hábitos, quanto tempo você dedica, Aí você responde e depois a gente vai dar o resultado da pesquisa Com a nossa opinião sobre o que as pessoas, como as pessoas agem. E antes da gente começar a pesquisa propriamente dita, Eu acho que antes de tudo a gente tem que pensar no aprendizado do inglês Como um processo, né? É um processo, ele leva tempo, as coisas não acontecem do dia pra noite, né? Nenhuma habilidade que a gente desenvolve acontece do dia pra noite. Então primeiro, eu acho importante a gente ajustar a nossa visão Em relação ao aprendizado do inglês. É um processo, vai levar um tempo E a gente constrói um pouquinho por dia. Não existe nada que vai ser estrondoso, milagroso, não. É uma construção, né? É um tijolinho em cima do outro E na hora que você menos esperar, você vai estar falando inglês lindamente. Isso mesmo, gente. Então, English Survey. Survey é uma pesquisa, né? Quando você faz uma pesquisa de opinião, você pergunta pras pessoas O que elas acham de alguma coisa, você faz uma survey. Survey, survey, isso. Então, as perguntas estão aqui. How many English vocabulary words do you learn each week? Então, quantas palavras novas no inglês você aprende por semana? Aí eu gostaria que você respondesse. Cinco palavras novas por semana. Dez, vinte, cinquenta ou mais. Aí daqui a pouco a gente vai dar as respostas pra vocês do que os alunos responderam. Mas dá a sua resposta aí. Número dois. How many hours do you spend a week studying English? Quantas horas você leva por semana estudando inglês? Então, one hour, two hours, three hours, five or more. Então, uma hora, duas horas, três horas ou cinco ou mais. Responde aí. São seis perguntas. Número três. Which of the following is your favorite part of learning English? Qual desses é a sua parte favorita de aprender inglês? Writing, listening, speaking or reading? Então, é escrever, escutar, compreender, a compreensão auditiva, falar ou ler. Qual dessas partes é a sua favorita? Qual que é a sua favorita? Tom, spoiler. A sua. Marcia, eu leio. Speaking and listening. Speaking and listening. Adoro quando eu assisto um filme, por exemplo, que eu entendo tudo, né? Essa é uma sensação muito legal. E speaking quando a gente viaja, ou quando você participa de alguma interação entre as pessoas. que você pode falar, né? And you, Luciana. Primeira, listening, que eu sou apaixonada por podcasts. Então, amo. E speaking or também. Isso mesmo. Número quatro. Do you have an English speaking partner? Você tem um companheiro, um parceiro que você possa treinar o seu inglês? Yes or no? É claro que com a gente você pode treinar, é verdade? Nós estamos aqui. Número cinco. Why are you learning English? Aí eu fiz um resumo, tá, gente? Então, tem trips, que são viagens. Work, que é o lado profissional. Hobby, que a pessoa faz porque gosta, porque tem interesse. Music, tem gente que é apaixonada por música e quer aprender para poder entender as músicas. To watch movies and series. Para assistir filmes e séries, né? Sem precisar de legenda. Então, qual é o seu motivo para aprender inglês? Qual desses? Ok. E a última. Do you like learning English grammar? Você gosta de aprender gramática? Yes or no? Coloca aí minhas respostas que a gente agora mesmo vai começar a falar sobre o resultado da pesquisa. Do you like to learn grammar? I like, I like to learn grammar. Eu gosto da gramática porque a gramática faz com que a gente fale certinho. É. E tem maneiras e maneiras, né? Então, nós vamos te explicar como que você vai aprender. Na verdade, a gente não gosta da gramática em si. A gente gosta do resultado dela, né? Você vai falar corretamente, escrever corretamente. Então, é igual exercício físico, né? A gente gosta mais do resultado do que ele propriamente dito. Ok. Então, nós vamos ver as respostas. Então, a primeira pergunta foi. Quantas palavras novas em inglês você aprende por semana? Aí, a gente tem, isso se chama pizza chart. Que é um gráfico em forma de pizza, né? Pizza chart. Então, ó, 45% das pessoas aprendem 5 palavras por semana. Ou seja, uma por dia. É muito pouquinho. Tirando o saldo do meu pé. Melhor que nada, mas a gente pode melhorar. 30% aprendem 10 palavras por semana. Ok. Já seriam duas por dia. Mais, é. Ah, não, 10 palavras. Ou então, segundo a sexta. Ok. O verde, 20%, são 20 palavras. E 50 palavras ou mais, 5% somente. Então, já a gente tem um resumo aqui, né? 5 palavras, 10, 20 e 50. Você, quantas palavras você aprende por semana? Bom, a gente acredita que o ideal é você aprender pelo menos 10 palavras por semana. Duas palavras por dia. Eu também. Por quê? Porque você vai aumentando o seu vocabulário, né? E você vai dominando cada vez mais e vai se interessando e é melhor pra você, né? A medida que você for assistindo filmes, séries, você for compreendendo melhor, é muito gratificante, né? Agora, sabe uma coisa que eu fiquei pensando quando eu vi essa pesquisa? A gente, poucas pessoas, tem noção. A gente não tem noção, né? Você fala assim, quantas palavras você aprende por semana? Se você não registra, você não sabe, né? É igual, eu li um, aliás, eu ouvi uma palestra de um especialista em finanças falando que as pessoas, quando a gente pergunta pra pessoa, por exemplo, quanto que você gasta por mês? A margem de erro, olha que loucura, é de 30% a 300%. Que isso! Porque a pessoa não entende que no cartão de crédito ela tá gastando também por outro mês. Então, quando a gente começa a registrar, anotar, seja o que for, o hábito que for, aqui no caso, o inglês, você começa a ter uma noção da sua realidade. Por isso que eu acho tão importante que você tenha um caderno pra estudar inglês, né? Aí, no final da semana, você vai lá e dá uma olhadinha, começa a fazer isso. Aí, você vai começar a ter a realidade à sua frente, né? E se sentir estimulado a melhorar. Quando a gente começa a registrar os gastos, por exemplo, a gente fica com vontade de não gastar. Só pra não precisar ir lá e colocar, né? Esses registros, eles têm um poder psicológico muito grande, né? Então, aqui, vamos começar a registrar os estudos do inglês, quanto tempo por semana você estuda, as suas atividades. Então, a primeira tarefa é ter um caderno, um lugar pra você depositar todos esses registros. Foi assim que a gente fez, quando começou a aprender, a gente aconselha você. Então, ó, como aumentar o seu vocabulário em inglês? Você fala assim, eu quero aprender dez palavras por semana, mas como que eu posso fazer? Então, primeiro, através de leitura, né? Então, você vai ler textos, né? Começa com textos, depois contos, depois livros. Então, em cada texto que você for ler, você sublinha uma ou duas palavras, né? E aí, você vai no dicionário, procura o significado daquela palavra em inglês, anota, e depois você faz uma frase dentro da sua realidade. Então, normalmente, você consegue aumentar, expandir o seu vocabulário, né? Isso mesmo. Podcast e TED Talks. Podcast são aqueles... Aquele aplicativo, né? Aquelas gravações, um aplicativo que você ouve. Então, a mesma coisa. Você ouve, você pode transcrever como exercício, anotar algumas palavras, procurar no dicionário e fazer as suas próprias frases. Mesma coisa com TED Talks, que é aquele site, né? Que tem conferências e aulas de todos os assuntos, que varia de três minutos até dezoito. Você escolhe uma palestra do assunto do seu interesse e anota algumas palavras. Filmes, séries e músicas é a mesma coisa. Então, música é muito legal também para pronúncia, né? Você repetir aquela frase, anotou e faz uma frase com o seu próprio vocabulário. Uma dica aqui é o seguinte, encontrar essas fontes que sejam da sua área de interesse. Quando a gente associa, por exemplo, o que for na leitura, na parte de texto, um assunto que te interessa, um podcast, um filme, um TED Talk. Quando a gente vai para a nossa área de interesse, a gente concilia o útil ao agradável. Então, a chance de você permanecer naquela atividade é muito maior. Isso mesmo. Então, você vai selecionar as palavras, checar o sentido do dicionário, de preferência um dicionário inglês em inglês. E fazer frases para expandir seu vocabulário. Mas se quiser inglês e português também tem problema. Não tem problema, né? Mas a gente até aconselha alguns dicionários online, que eles são em inglês e inglês, e eles são muito legais porque eles têm frases com os exemplos. E várias frases, né? Então, a gente tem o Longman Online, que é muito bom. O Collins, por exemplo, esse dicionário, ele tem até a pronúncia. Ele tem um videozinho que fala a pronúncia e, às vezes, você tem até a tradução. Outro dia eu estava checando até para preparar essa aula, porque a gente estava escrito lá, cute. Cute. Que bonitinho, engraçadinho. Eles deram a tradução como fofo. E depois vem a pronúncia. Você vê como que é moderno, né? Exatamente. Ah, que fofinho, so cute. Então, o Collins é muito legal. E o Merriam Webster também. Então, a dica desses dicionários online, você não paga nada por eles, são gratuitos, né? Você pode até... tem aplicativo. Você pode baixar o aplicativo no seu celular e você tem o dicionário, a sua mão, a hora que você quiser. Né? Muito legal. Quantas horas você estuda inglês por semana? Esse é tricky, né? Vamos voltar aqui para os registros. Não é importante? Não é importante? Gente, eu comecei a fazer isso na minha vida, monitorar os hábitos assim, e eu fiquei impressionada. É muito legal. Começou a estudar inglês, coloca o timer. Para você ter uma noção, né? Estudou 20 minutos? Anota ali 15 minutos? Anota ali. Porque aí você vai ter métrica para melhorar. Se a gente não tem esse feedback, se a gente não tem essas métricas, como você vai melhorar? Exatamente. Então, o que a maioria das pessoas respondeu? Uma hora por semana, 30% das pessoas. Duas horas, 45% das pessoas. Duas horas, 3 horas, 15 e 5 horas, 5%. Então, a gente tem registrado aqui, né? O que que acontece? A gente acredita que não tem um tempo ideal para você ficar, para você, uma hora, duas horas, três horas. O mais importante é o daily contact. É o contato diário com a língua. Então, você começa, por exemplo, com 15 minutos por dia. Né? Por dia. É. Faça um planejamento semanal e antes, quando a gente não tem um hábito ainda, se você ainda não tem o hábito de estudar inglês, estuda zero. Primeiro, começa com objetivos pequenos, porque no início, pelo menos no primeiro, no segundo mês, o importante é você sair do zero e criar este hábito. Um erro muito comum é que as pessoas começam muito empolgadas. Ah, eu vou estudar 3 horas por semana. Gente, 3 horas por semana é muito, né? Então, assim, então começa, eu vou estudar meia hora por semana. Ah, mas meia hora não é nada. O importante aqui é criar o hábito. E depois aumentar vai ser natural. Pensar de onde que eu saí e pra onde que eu tô indo. Exatamente. Aonde eu tô chegando. Se eu estudei 10 minutos todo dia, né? Expandindo meu vocabulário, escutando, falando, produzindo som, eu tô melhor do que se eu tivesse com zero. Exatamente. Então, ó, include English to your routine. Então, inclua o inglês na sua rotina. Então, como que você pode fazer isso, né? Gente, hoje, a gente até fez um vídeo, né? Que a gente tá na melhor época pra estudar inglês. Do mundo. Porque recursos não nos faltam. Sites, blogs, podcasts, youtube. Tio de ser youtubers maravilhosos, né? Com aulas muito legais. Inclusive, a gente tá... Então, assim, com aulas que você fica bobo de ver tudo de graça na sua mão a hora que você quiser. Você escolhe uma pessoa que você gosta, que você gosta da voz, gosta do astral da pessoa e passa a seguir. Mas não serve um só, segue dois, três, né? Tem muita coisa legal. Então, é incluir na sua rotina. Mudar o seu celular pro inglês. Começar a escutar música em inglês. Assistir filmes e ir com aquela rotina de primeiro com legenda, depois com legenda em inglês, depois sem legenda. Ou pegar um filme que você já viu, já conhece a história e já colocar a legenda em inglês no V. Filmes infantis. Até desenho animado. Gente, outro dia eu tava sentindo Dora Aventureira. Que gracinha, como é que ela vai ensinando inglês, né? Então, tem várias coisas que você pode fazer pra você incluir o inglês na sua rotina. Tá bom? Bom, qual é a parte favorita dos seus estudos de inglês? Igual eu e o Luciano tava falando, a gente adora falar e ouvir. E você? Qual que é a sua parte favorita? Então, vamos ver a resposta. Ó, 40% das pessoas gostam de falar, desenvolver a fala. É... Listening, 15%. Reading, 25%. Writing, 20%. Você vê que tá bem desequilibrado, né? 40% querem falar e só 15 querem aprender a ouvir e entender. Então, né, aqui tem novamente os números. Então, o que que a gente conclui? Que o importante é você ter um equilíbrio. Como é que você vai falar se você não desenvolveu o seu listening? É verdade. Não é? Como é que você vai escrever se você não desenvolve a sua leitura? Então, uma coisa depende da outra, né? Então, ó... How important is each skill? O quão importante é cada uma dessas habilidades? Então, ó... Falar que todo mundo quer. Mas como é que você vai conversar com alguém se você não entende o que que a pessoa fala? Então, você tem que equilibrar o speaking com o listening. No início, muito mais listening do que o speaking. Exatamente. Como você não tem repertório, você não tem vocabulário, você tem que ouvir mais do que falar. Não é? Então, tem que ter um equilíbrio. E a mesma coisa aqui, né? Você vai lendo a partir do que você for lendo. Por exemplo, tem textos que tem perguntas de interpretação. Você vai respondendo. Você pode fazer cópias pra escrever bem. Mas tudo vem da leitura. Então, a gente tem que ter o equilíbrio. Agora, vamos supor, você quer viajar, você quer ter o inglês como um hobby, uma curtição. Você não quer escrever e ler muito. Não tem problema. Você vai desenvolver o seu speaking e o seu listening. Mas esses dois aqui, você tem que ter o equilíbrio. Então, o importante na vida é o balance. Balance. Que é o equilíbrio. Vocês concordam comigo? Eu concordo. Número 4. Você tem alguém com quem falar inglês? Com quem praticar inglês? Muitas pessoas vão ver as respostas. Antes da gente ir pras respostas, eu acho que aqui tem um ponto muito importante que a gente tem que falar. Muitos adultos têm vergonha de falar inglês. Às vezes, por exemplo, em casa eu poderia conversar com o filho ou com o marido. Mas aí a pessoa fica, não quer se expor, porque se comente um eu ou outro, começa a rir. O filho começa a falar que o inglês dele é horroroso. Então, gente, quando a gente é aluno, quando a gente está aprendendo alguma coisa, a gente tem que ter humildade. A gente é aluno. Nós estamos aprendendo. Então, vamos falar errado? Sim. Vamos cometer algumas gafes? Sim. O que é que tem? Qual que é o problema? A gente levar isso na brincadeira, com humor e com tranquilidade. Eu vejo muitos maridos e esposas que às vezes não conversam com o outro porque um confetica, um milagreza horroroso, não sei o que. Não tem nada disso, gente. Então, é ter, tirar esse ego, ter humildade, ter humildade. E assim, a vida é assim, né? Quando a gente se vê como aprendiz, a nossa caminhada fica mais leve. É, e é muito comum, principalmente teenagers, né? Os adolescentes criticando os pais. Aí trava, né? Então, por exemplo, já teve caso de alunos nossos que viajaram e a pessoa tinha, os pais tinham condição de treinar, mas perto dos filhos ficam com vergonha. Então, não tenham vergonha. E filhos, desventivem os pais. Isso mesmo. Então, olha, a maioria das pessoas não tem um índice partner com quem conversar, né? Só 5%. De repente, a pessoa está até fazendo aula, você vai conversar com o seu professor. Mas se você está estudando sozinho, como é que você vai fazer? Né? Então, somente 5% tem a chance de falar inglês com alguém. Então, gente, nós pensamos em algumas alternativas. Então, a primeira delas é você procurar um inglês partner na internet, né? Existem sites que eles chamam de Language Exchange Partner. Muitas pessoas, às vezes, querem aprender português e você quer treinar o seu inglês. Então, você entra pelo Google mesmo e tem vários sites que você pode acessar. E você encontra pessoas. Às vezes, você coloca a sua idade, né? O seu interesse e você vai encontrar gente para falar inglês for free, né? Não é aula. É treino, né? Então, mesmo no Facebook tem alguns grupos. É verdade. Você pode encontrar alguém. Verdade. Mas, muitas vezes, isso, às vezes, não é possível. A pessoa não quer. Ou a pessoa não quer, né? Então, a gente colocou aqui, como você pode treinar o seu inglês sozinho? É principalmente a parte oral e a parte de listening, né? Então, tem jeito de treinar sozinho? Como que eu vou ficar falando sozinho? Tem. Claro que tem. Com certeza. Então, a primeira coisa, logo no comecinho, é você descrever os objetos à sua volta. Antes disso, é o seguinte. Vamos supor que você não sabe nada. Vou começar no inglês. Toda palavra nova que você ouvir, que você aprender, repetir. Exatamente. Repetir aquela palavra. Aprender uma expressão, repita. Aprender uma... Eu estou assim com espanhol, eu fico assistindo série, então eu vejo as coisas e repito. Porque eu ainda não tenho capacidade, nem não tenho repertório nenhum, para poder descrever. Depois, quando você já começa a acumular um pouquinho de vocabulário, aí a gente já começa a descrever, você falar aquela palavra. Por exemplo, você vê um livro. Você sabe que livro é book? Aí você fala book. Book. Você vê uma menina. Girl. Boy. Aí você está andando na rua. Car. Aí você sabe a cor do carro. Blue car. Silver car, que é o carro para Tiago. Aí você vê uma árvore. Tree. Oh, beautiful tree. Coloca um adjetivo. E assim você passa a pensar em inglês, descrevendo as coisas que você está vendo. A segunda é narrar a sua rotina. Né? Tanto no presente, quanto no passado, quanto no futuro, à medida que você for aprendendo. Né? Então, de manhã você está fazendo suas atividades, você pensa. Today I'm going to... Aí você fala. O que você vai fazer hoje? Oh, I'm going to work. I'm going to talk. I'm going to have a meeting. Aí você escolhe um dia no passado. Last Christmas. No Natal passado. Aí você pensa. I ate. Todo o tabular que você sabe, você começa a usar dentro da sua rotina. Você vai narrando a sua rotina. Sim, exatamente. Esse é um exercício muito legal. Eu tenho feito isso no espanhol e está dando certo. E read aloud. Quando você lê alto, né? Você está treinando a sua parte oral. Então, gente, tem muitos textos, tem em inglês, que tem o listening. Então, você pode ouvir uma vez e depois você imita. Você lê alto com a sua... né? Praticando a sua pronúncia. Então, ler alto é um ótimo exercício. Você lê alto, depois você repete e depois você reconta aquilo que você leu sozinho. Mas no inizinho, só ler alto e já está bom. Já está bom. Read text and retell. É ler e recontar. Você lê uma frase, repete e reconta. Lê duas frases, repete e une as duas frases. E assim vai até você formar um texto. Esse exercício de retelling, né? De recontar, vocês não sabem o poder que ele tem para a sua fluência. Tem muito. É muito legal. Listen to podcasts, repeat and retell. No início, só ouve. Exatamente. Ouve e repete. Existem vários podcasts para alunos de básico. Happy English, Expresso English, Video Vocab. Então, escuta. Cinco minutinhos, três minutinhos, repete, cheque o dicionário. E coisas simples. Aí eu começo, eu quero falar assim. Hi, I am Gavin from New York. Ó, aí você repete. Hi, I am Gavin from New York. Com a mesma pronúncia, com a mesma entonação. E com isso, você está desenvolvendo o seu inglês na parte oral. É, certo. Sozinho. Aí, listen to songs in English and sing along. Você escutar as músicas em inglês e cantar junto. Hoje a gente encontra todas as letras, né? Lyrics na internet. É só você colocar lá. E tem o Lyrics Training, que é um site que você treina também. É muito legal. Lyrics Training, que chama. Então, tem a música, você vai cantando e eles pedem para você completar. Tem coisinhas de múltipla escolha. É muito legal esse exercício com música, né? E é um delício. Você escolhe uma música que você gosta e tem toda essa música desenvolvida lá para você. Watch movies and series, repeat and retell. A mesma coisa. Você escuta, assiste, seleciona uma partezinha ou um parágrafo ou um diálogo. E aí você reconta, repete e reconta aquilo que você aprendeu. São várias maneiras que você tem que se treinar sozinho o seu inglês. Muitas maneiras. Por que você está aprendendo inglês? Qual o motivo que você está estudando inglês? Já pensou? Esse motivo que vai trazer motivação para você ir em frente. É a gente ter clareza, né? Por que você está aprendendo? Qual é o seu objetivo? Para você ver se você quer mesmo. Exatamente. Aprenda em inglês é um projeto. Exatamente. Vai demorar tempo. Você vai ter que investir em energia, esforço, tempo, dinheiro, se você quiser fazer um curso. Então, você tem que pensar, eu quero isso mesmo. Se você decidir que você quer, mantém isso sempre em mente para te dar força durante a caminhada. Então, 60% das pessoas querem o inglês para o trabalho. Então, você sabe que quem fala inglês tem muito mais chance, tanto de conseguir o emprego, quanto o salário maior. 20% querem para o entertainment. Então, eu resumi aqui o entertainment com filmes, séries, música, um hobby, né? Para diversão mesmo. 20% querem o inglês para viajar e 1% querem para conversar com parentes que moram fora, né? Então, você vê que a maioria das pessoas querem o inglês para o trabalho. Então, a gente falou aqui, quais são os benefícios de falar inglês? Quais são os benefícios, né? Então, o primeiro deles, getting promoted. A chance de você ser promovido. É, e não só a chance de você ser promovido, mas a chance de você morar em qualquer lugar do mundo. Exatamente. De repente, se você tiver uma oportunidade, pensa bem, em qualquer lugar do mundo, se você falar inglês, você não tem fronteira mais. Eu já tive vários alunos que eu preparei, ficaram fluentes em inglês e tiveram oportunidades maravilhosas de morar na Áustria, morar na Alemanha, nos Estados Unidos, né? E, assim, pelo trabalho. E mesmo, né, a gente tem contrato com algumas empresas que os fornecedores são chineses, e as pessoas que falam inglês têm a chance de viajar para a Índia, para a China, sempre falando inglês. E, às vezes, os que não falam inglês têm essa oportunidade, né? Então, o inglês, né, abre portas. Abre portas. Getting higher salary, você recebe um salário maior, né? E getting connected with the world. Exatamente. Como a Luciana falou. É, e outra coisa, você ter acesso, como o inglês é uma língua, assim, universal, você tem acesso às mentes mais brilhantes quando você fala inglês, né? Eu escuto, eu tenho vários podcasts de americanos ou de pessoas de outros países, que eu só tenho a possibilidade de ter acesso a esse material porque eu falo inglês fluente. Então, assim, se você não fala, você se limita. É. Inclusive, nessa questão de coronavírus, no outro dia, eu ouvi um debate de cientistas alemães falando inglês. Olha só, né? E, assim, muito interessante o ponto de vista deles, mas tudo em inglês. Então, você realmente, você se alfabetiza. Provaindo, né? Se abre. Becoming independent. Então, se você viajar, você fica independente, né? Você não precisa de guia, você pode, você mesmo, programar todas as suas coisas porque você tem a condição pra isso. E não só isso, mas você aproveita a viagem. Isso parece quando você fala a língua, né? Minimas coisas, quando você não fala, viram problemas, situações constrangedoras, né? Então, quando você fala, você fica livre pra resolver qualquer coisa. Quando você fala inglês, falando inglês, explicando sobre as coisas, não é tão legal você poder entender tudo, né? Reading original books. Né? Dependendo da sua área de atuação, melhor coisa é você ler as coisas no original. E muitas vezes, eu tenho alunos, por exemplo, na área de IT, né? De tecnologia, que não tem produção. Em medicina também. Todos os livros têm tradução. Então, a pessoa tem esse ativo, né? Watching movies and series without subtitles. Né? Então, você assiste filmes e séries sem legenda. E você tem, eu já tive a oportunidade de alunos meus irem a conferências e nem precisar do fone com a tradução. E assim, foi com o chefe, o chefe pegou, aí perguntou pra ela, você vai usar? Ela falou, não, não preciso, não. Aquilo, né? Eu tenho o orgulho da ela. Investimento, pé em nós, né? Vale a bem. Então, gente, motivo de orgulho pra você falar inglês. Sim. Bom, e a última pergunta. Você gosta de estudar gramática em inglês? Qual foi a sua resposta? Olha bem. 90% das pessoas não gostam. Somente 10% gostam. Será que você... Eu não sei, gente. Eu acho que as pessoas demonizam as gramáticas. Existe um movimento contra as gramáticas, sabe? Eu não tenho problema com as gramáticas. Eu acho que pela forma que eu aprendi com a metodologia da Marcia Loureiro, que a gramática ela é ensinada de uma forma tão natural, que eu nem sabia que eu tava aprendendo gramática. Exatamente. Porque a English News é uma gramática do dia a dia. Então, tem a explicação com exemplos práticos, depois tem o exercício pra você fazer, tem o lista. Então, acho que é um preconceito, exemplo, de gramática. Porque pra isso, a gramática realmente, dada de uma forma antiga, por exemplo, como eu aprendi, ela realmente... Uma forma expositiva. É, igual eu falo aqui, ó. Por que que 90% das pessoas não gostam de gramática? Primeiro, que é difícil. Gramática em inglês é super fácil. Pois é, mas a pessoa acha que é difícil. É, ela jogou uma coisa na cabeça dela. Às vezes eu vou ensinar, por exemplo, uma voz passiva, que é uma coisa assim, que você usa no dia a dia, por exemplo, quando você fala assim, ó, I am informed. É uma voz passiva. Mas é aquilo que você tá usando de uma maneira coloquial. Ó, I was invited to a party. É uma voz passiva. Sim. Então, a gente não vai aprender a voz passiva, inteligente, o agente, não sei o quê. De uma forma natural. Aí, na hora que eu falo que eu vou ensinar essa matéria, o aluno, ah, não, eu não sou boa nem em português. Aí, mas, na hora que ele vê a maneira que a gente vai ensinando, nossa, que tranquilidade, né? Então, por que que as pessoas não gostam? It's boring, é chato, né? Você aprender uma coisa muito teórica. It's complicated, é complicado. Então, é difícil, chato e complicado, né? Então, você não pode gostar mesmo, né? Aí, a pessoa vira e fala assim, ah, I don't like grammar. Não, eu não gosto de gramática, não. Existe uma coisa muito perigosa, que quando você fala assim, eu não gosto disso, ou eu sou ruim isso, você já cria um bloqueio, e aí não tem como você desenvolver, não. Exatamente. Né? Se a pessoa fala, não, você vai fazer isso. É, não. E aí, por exemplo, I don't need grammar. Né? E aí, tem muita gente que fala assim, ó, eu não quero gramática, eu quero só conversação. Vai falar tudo errado? Não tem jeito. A gramática, ela fala assim. A maneira que a gente faz a gramática é que vai fazer a diferença pra você. A maneira que a gente ensina. A maneira que a gente ensina, né? Então, é um método simples e eficiente. Primeiro você entende, depois você treina, e depois você começa a usar dentro da sua realidade. Então, não existe aula teórica de gramática, é tudo na prática. Por exemplo, eu falo, eu trabalho todo dia. Ontem, eu trabalhei. Eu introduzo o passado de uma forma tão natural, você nem vai perceber que você está estudando um termo verbal tão importante. Sim. E aí, a gente vai treinar, vai falar, aí depois, você vai usar dentro da sua realidade, sem nem saber que você aprendeu uma coisa complicada e que você, na sua cabeça, era difícil. Então, gente, a gramática depende de como ela é dada, né? Então, ela pode ser fácil, pode ser agradável, pode ser lente, divertida, a gente ri, né? E você aprende isso com maior tranquilidade, tá? Então, não justifica 90% das pessoas não gostarem da gramática. E também não justifica ficar falando mal de gramática. A gramática é a base pra você conversar, né? Se você fala, se você quer falar certinho, você tem que saber como você vai usar na prática, não na teoria. Exatamente. Perfeito. Então, na House Con, a gramática é dada de forma natural e espontânea. Tudo que você vai aprendendo, né? Vai crescendo de uma forma super natural, super espontânea e não tem mistério. Agora, uma coisa importante, a gente estava falando aqui sobre hábitos de estudos, sobre registrar. Tem uma coisa que eu queria falar pra vocês, que é o seguinte, se você, sobre o planejamento, se você não se planejar pra estudar inglês, colocar aquilo ali na sua vida, com uma organização, que dia que você vai estudar, quanto tempo, como, com antecedência, dificilmente vai acontecer. A gente tem uma vida, todos nós hoje, né? Temos uma vida muito corrida, com muitas demandas e a gente só consegue fazer, fazer isso aqui, esse horário, nem você tranca num lugar pra você fazer. E criar um ambiente, né? Criar um ambiente e perder a ilusão, uma coisa que eu perdi na minha vida, que me ajudou demais, que as coisas vão acontecer espontaneamente. Não vão. Então, se você quer estudar inglês, organiza a sua agenda, você conhece a sua rotina, organiza, pensa qual seria o melhor horário, como que seria, já cria esse mapa mental, se visualiza pra você começar o seu projeto. Porque espontâneo, gente, não acontece não. Não é? Espontâneo é a única coisa que eu queria ser unha e mato. É isso mesmo. Então, gente, a gente espera que tenha contribuído com vocês, né? Pra vocês terem bons hábitos pra estudar inglês. E lembra de hábito, hein? Desculpa te interromper. Hábitos, a gente começa pequenininho. Tem o livro, Hábitos Atômicos, que é maravilhoso, que ele ensina a gente a criar hábitos. Então, começar pequenininho e depois acrescenta. Isso mesmo. Então, espero que vocês estejam lá inscritos no nosso workshop, né? É mesmo, gente. A primeira aula vai ser liberada hoje, às 17 horas. A gente vai falar sobre a nossa metodologia. Metodologia que já levou milhares de pessoas à fluência. E vamos falar também sobre cronograma de estudos e planejamento, tá? Pra você ter acesso a essa aula, você tem que estar inscrito na Jornada do Inglês. O link está na bio. É só clicar lá e ter acesso. Não perca essa oportunidade. Isso mesmo. Então, people, see you tomorrow. See you tomorrow. At one o'clock. Ok, at one o'clock. Bye, bye. Bye, bye. See you.